A Asfalto Quente Uma nova dor não quero, nem o mesmo bolero-lero Uma nova dor não quero, nem o mesmo bolero-lero A Asfalto Quente da Avenida Central Eu quero uma paz transparente, inocente, incandescente Como a lava do Etna Tenho que ficar centrado no eixo Para não quebrar o queixo Se acaso for ao chão Não posso perder o juízo Que é tudo que eu preciso Tenho que manter o rumo Para não perder o brum Nessa grande confusão Óculos Pocos, óculos Pérola das portas Óculos Pocos, óculos Pocos Tenho que mudar o foco rápido Tenho pouco tempo Tenho que fazer um extra Tenho que descer do salto No asfalto quente Da Avenida Central Uma nova dor não quero Nem o mesmo, bolero, lero Uma nova dor não quero Nem o mesmo, bolero, lero No asfalto quente Da Avenida Central Isso é muito romildo Eu quero uma paz transparente Inocente, incandescente Como a lava do Etna Tenho que ficar centrado no eixo Para não quebrar o queixo Se acaso for ao chão Não posso perder o juízo Que é tudo o que eu preciso Oh, não Tenho que manter o rumo Para não perder o cru Nessa grande confusão Pérolas aos torcos Pérolas aos torcos Pérolas aos torcos Obrigada!